Às vezes ainda bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos, de uma vez por todas, testar alguns produtos novos que eu nunca e que eu sempre quis testar. Eu trago aqui alguns produtos que efetivamente eu nunca testei e que até são produtos muito conhecidos, nomeadamente um produto que vocês já vão saber e que se calhar eu gostei ou se calhar não gostei. Vamos ver como é que será. É um tutorial super descontraído para nós falarmos um bocadinho, para nós desabafarmos um bocadinho também e falarmos sobre produtos que realmente eu tenho gostado muito de utilizar e outros que eu vou testar aqui convosco e que eu vou dar o meu feedback aqui, tipo, on time, se estou a gostar ou não. Antes de avançarmos com o vídeo, eu acho, assim, acho que vocês deveriam seguir este Instagram bonito porque Sara está esforçada para fazer dele um Instagram bonito, portanto é só seguir Sara Ferreira Makeup tanto no Instagram como no Facebook, se vocês também quiserem, é Sara Ferreira Makeup, é só seguir por lá. Se vocês já estão a gostar e se vocês gostam deste tipo de vídeo, deixem de dar o vosso gosto. Se vocês chegaram agora e não conhecem o meu canal, querem saber tudo sobre maquilhagem, coisas boas, coisas más, tudo o que existe e tudo o que eu recomendo também no mundo da maquilhagem, subscrevam este canal e agora sim, vamos continuar. Neste momento, o que vai acontecer é eu estalar os dedos e vocês verem uma Sara sem maquilhagem, absolutamente nenhuma, muito mais estranha do que aquela que posso promover neste momento. Portanto, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui estou eu, sem maquilhagem. Vamos lá começar este vídeo de uma vez por todas e eu vou começar por colocar as minhas ordens de mini, para prender este cabeludo cá atrás e vamos então começar com o tutorial. Portanto, o primeiro produto que eu quero testar é este produto que se chama Hidra Primer. Portanto, isto é da Nivea, chama-se Hidra Primer e pelos vistos isto é um hidratante que ao mesmo tempo é um primer de maquilhagem. Ok, não sei se estão a conseguir ver, mas ele tem tipo uma textura, sabem? De persilatina. Ok, portanto, vamos lá ver. Persquim, muito persquim. É tipo uma consistência de gel. Não like it. Porque já estamos tudo bem. Eu acho que isto vai dar uma consistência... Ele é hidratante, realmente. Eu sinto a pele começar a ficar hidratada e acho que ele vai dar aquele aspecto tipo taqui. Não sei se está a perceber, mas eu acho que estou a sentir um bocadinho isso. Ele é taqui. Ele fica assim, tipo pegajosinho, mas na quantidade certa. Não fica muito pegajoso, nem muito desconfortável no rosto. E de base, isto vai ser a estreia da vídeo. Acho que este vídeo, essencialmente, vale por este teste da base da MAC, mega conhecida, que se chama Studio Fix Fluid. A minha, na cor NC20, acho que dá logo para ver. E uma coisa interessante sobre... Nem é sobre só as bases da MAC, mas de todos os produtos, é que eles fazem questão de separar as cores de uma forma muito interessante. Esta base, já ouviu falar tanto dela, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não sei como é que eu nunca testei. Mas, sinceramente, o outro dia estava passando a MAC, olhei para ela e disse, pronto, vamos testar. É hoje. Portanto, temos uma base para testar neste vídeo. E vamos testar esta base com também um produto novo, que é esta esponjinha também da Nivea, que se chama Design With Care. Ok, ela não tem nome. É uma esponjinha da Nivea. O que eu vou fazer e o que eu faço sempre... Ai, um bocadinho durinha. O que eu faço sempre com as esponjinhas é molhar, apetar e ver se ela aumenta o tamanho. Vou começar já por mostrar o tamanho que ela representa aqui na minha mão. Vamos fazer assim um tipo flash, ok? Estou aqui, assim, e agora vou fazer... E vai aparecer uma outra imagem já com ela molhadinha, a ver se ela realmente aumenta o trabalho. Um, dois, de trabalho, de tamanho. Um, dois, três. E aqui está ela de novo, nitidamente, muito maior, mas muito maçuda. É aquele tipo de esponjas que eu sinto que há muita esponja lá dentro. É muito dura. Estão a ver? Vocês não conseguem apertar mais do que isto, porque ela não é tipo suave como a Beer Blender, que vocês conseguem quase tocar com o dedo um no outro. Eu tenho um vídeo de dupes da Beer Blender, portanto, de produtinhos, de esponjinhas, de muitas marcas, em que eu falo sobre as melhores, as piores, as que não de todo e as que sim, que valem a pena. Esta provavelmente, por aquilo que eu estou a perceber aqui, vai ser demasiado dura, mas pronto, vamos experimentar. Vai ser um bocadinho injusto aqui para a base, mas eu acho que vou fazer meio de esponja e meio de pincel, que é o que eu normalmente costumo fazer quando testo bases. Ok, a desvantagem desta base é que ela não tem pump, ou seja, o doseador, mas vocês podem comprá-lo à parte, é cerca de 12, 16, 20, não sei. Não chega a 20€ o doseador, mas eu acho que não faz sentido. Eu tenho várias bases que não têm doseador e está tudo bem. Não sei se este tom será o perfeito, parece-me... É sim, parece-me o meu tom, sem dúvida, mas parece-me um bocadinho clara, não sei. Mas eu acho que se vai adaptar muito bem. E isto é realmente chato, nunca mais vem, amiga. Vamos lá, mais um bocadinho. Vamos testar com esta quantidade, não sei se precisarei de tudo, mas vamos testar. Ok, primeiro vou começar então com a esponjinha. Ah, tão perfeitinho! Acho que em câmera nem dá para ver o quanto ela é perfeita. Ela cheira a químicos, cheira a produtos químicos. Hummm, like it! Ok, ela é fina, não acrescenta muito peso no vosso rosto, mas acrescenta a cobertura. É este tipo de base que a Sara gosta. Acrescenta a cobertura, mas não acrescenta... Esta esponja não. É muito maçuda. E apanha o produtinho todo, não sei se dá para perceber, até porque a cor também não ajuda muito. Mas eu acho que ela está agarrada muito o produto. Vou colocar aqui na olheira que vocês já vão ter a perceção da cobertura, porque aqui de lado acho que não dá para perceber muito bem. Mas quando a pessoa vai para a olheira, e se olha assim de frente, vocês conseguem ver nitidamente. Se calhar não, não sei. Aqui eu consigo ver. Ouvem o barulho? Este tipo de coisa não dá para mim. Não dá! Eu não quero massacrar-me todos os dias de manhã com uma coisa destas, não. Vamos de pincel com este amado, que eu adoro este pincel, que é o da Faces with Stories. Ele é muito... Eu não sei o que é que tem este pincel, gente, mas ele é realmente muito bom. Ele é assim um curvadinho, é um flat top curvadinho. Funciona muito bem. Eu não tenho usado este pincel há muito, muito tempo. Aliás, já não uso meus pões há muito tempo por causa deste pincel. Apaixonei! Apaixonei! Ah, olha, reparem... Fez logo um trabalho completamente diferente daqui. Acho que vou ter que passar aqui o pincelito. Eu não sei qual é o nome dele, é da 802, mas ele é buffer, sabem? É mesmo tipo, deixa aquele aspecto na pele, independentemente da base. Isto é que é o mais incrível, porque a base até pode não ser aquelas melhores, mas ele consegue deixar aquele aspecto de smooth na pele, não sei explicar, é mesmo buffer, pronto. Ele consegue mesmo fazer uma distribuição muito boa da base. E não sei, eu também uso para corretor, portanto, é para os doces. Gosto desta base. Gosto sim. Está tudo coberto, mas sem estar pesado. A minha pele não está com um aspecto pesado e ela dá para ver que seca muito rápido. Agora já coloquei mais aqui, mas ela tem um aspecto sequinho, muito rápido. Vou passar aqui um bocadinho nas orelhas, sem sujar o brinquete. Pus vaza mais, está a ver? Ela é mesmo boa, pensava que esta base nem ia chegar. E eu pus vaza mais, vou só dar uns tropezinhos aqui em zonas estratégicas, que é preciso mais um bocadinho, mas parece-me muito bem. Vou pôr em cima desta sobrancelha, que depois vamos preencher para ficar bem uniforme aqui. Adoro, estou encantada com esta base. Tanto em câmera, eu acho que em câmera ela fica muito bonita, mas ao vivo ela está mesmo muito natural, parece a minha pele. Vamos tentar deixar secar para fazer aqui o teste da transferência. Vamos falando aqui um bocadito enquanto fazemos isso. Para já posso pentear as minhas sobrancelhas. Também com... É assim, eu desde que recebi este kit de pincéis eu não tenho usado quase pincéis nenhum. Mas basicamente vou só pentear aqui um bocadinho a sobrancelha para depois o dar um bocadinho de forma. de forma e vamos ver se a base entretanto assenta. Vamos ao teste de transferência. Deixem-me levar o ecrã no telemóvel, não é? Vou fazer isto em direto, não vamos fazer cortes, que é para vocês realmente verem o tempo que passou desde o bloqueio. Deixem-me levar o ecrã no ecrã no ecrã no ecrã no ecrã no ecrã no ecrã. Um bocadinho de nada. Realmente transfere um bocadinho de nada porque ainda não está bem sequinho, deste lado ainda não está seco, mas aqui nestas zonas onde eu já sinto seco, eu sinto mesmo sequinho. Passo a mão e está uma consistência maravilhosa. Daqui um bocadinho voltámos a fazer o teste de transferência e para já ainda temos um bocadinho. Não sei se deu bem para ver por causa daqui do telemóvel a se ligar, mas me like it. Vou-me liberar desta quantidade absurda de base, sim, temos aqui uns arranhinhos de gata fência, que de fência tem pouco quando faz arranhões à mãe, não é verdade? Mas vou-me liberar desta basezinha e já volto. Da corretora não tenho nada de novo para vos mostrar, mas tenho um favoritinho querido que é este da Nabla e eu vou só aplicar mesmo um bocadinho, porque ele é um bocadinho mais claro, portanto eu vou só mesmo fazer assim, aqui um bocadinho, aqui um bocadinho e aqui. Eu quase que nem preciso, porque já coloquei algum restinho de base na olheira e está um bocadinho. E de pincel, vou usar... Estão bem defesas, eu adoro este pincel, tenho adorado este pincel para o corretor, dá para perceber, não é? Está tudo sujo, até está com um mau aspecto, peço desculpa. Mas aquilo é um língua de gato, mas é um língua de gato bastante especial, porque... Epá, eu não consigo explicar. Há coisas que vocês gostam e não conseguem explicar porquê, mas ele não é aquele tipo plástico, típico dos língua de gato, e tem umas cerdazinhas fora e ali e tal, que dá um acabamento muito mais impecável à olheira, ao corretor. Gosto muito de usar este pincel e pus corretor a mais. Já estou vendo que pus um bocadinho de corretor a mais. Depois, eu costumo ir mesmo com o mesmo pincel e este aqui, que é um pózinho da guerra lá, que eu tenho andado apaixonada. Ele é mesmo muito fininho, eu ponho mesmo só aqui assim, quentinho. E no olho também, já para servir como sombra base. O corretor serve de private, né? E este serve de sombra base. Ele é mesmo maravilhoso. Quando vocês passam os dedos na pele e sentem tipo cedinha, está pronto. O resto do rosto fazemos depois. Vamos agora passar aos olhos e vamos experimentar finalmente esta paleta. Eu já tenho esta paleta aqui há tanto tempo à espera de partilhar convosco as minhas impressões sobre ela. E basicamente ela é da Nabla, linda, maravilhosa. É a Nabla Dreamy 2 de Mystic Palette. E ela é assim, mara, linda, gostosa, maravilhosa. Eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer com esta paleta, mas eu não quero fazer assim nada loucura, sensação. Se quero ou quero, não sei. Eu nunca sei. Eu olho para as cores e penso... O que é que eu vou fazer? Ela tem umas cores muito lindas. Este roxo aqui está a chamar para mim. Este rosinha também. Este dourado também. Mas não sei. Vamos indo e vamos vendo. Para o côncavo, vou começar por este, que é o Deja Vu. E vou fazer aqui assim uma marcação de côncavo, mara, gostosa. Maravilhosa. E sim, este também é um pincel da Faces e de Stories. Portanto, é mesmo. Eu peguei nestes pincéis e não me livrei mais deles. Estou mesmo apaixonada. Então, se vocês quiserem eu posso deixar aqui em baixo o link e o vídeo em que eu falei sobre esta marca. Não só estes pincéis, porque eles têm pincéis realmente maravilhosos, mas têm também muitos produtos muito mara e estão nesse videozinho. E a partir de que eu testei, eu não quis outra coisa. Fiquei encantada com a qualidade dos produtos. São mesmo muito bons. Um bocadinho caros. É verdade, mas a qualidade também se paga. É verdade, se vocês querem um kit de pincéis para a vossa vida toda, pronto. É este, sinceramente, porque eu acho que eles não só são muito mara, como também são bastante resistentes. Pronto. De sombrinha está tudo. Não sei o que é que vou fazer mais. De que já vou a esta agora. Esta laranjinha mais... Um bocadinho mais acentuada. Fazer quase a mesma coisa. Aqui, meio lua. Eu gosto deste rosinha, mas este rosinha é quase laranja, sabem? Então, não era bem para as laranjas que eu queria hoje. Ou se calhar era. Eu estou aqui para as laranjas, não é? É, vamos... Vamos com este. Eu gosto de usar os dedos para este tipo de sombras. Ok. Que cremosa. Uh! 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 Like it. Like it. Nábula nunca decepciona. Nábula sendo nábula. Maravilhosa e linda. Uh! Que gosto. Ok. De cantinho interno, eu vou aqui para esta, que é a Lucid Dream, que é o branquinho. Acho que ela basicamente só vai acrescentar brilho. Mas quero testar de qualquer forma. Aqui. Fazer uma espécie de uma misturinha. Aqui também. E agora eu vou assim com esta sombrinha, que é mais pretinha ou castanhada. E vou só com este pincelinho assim, quase de detalhe, marcar aqui. Ela tem uns brilhinhos, mas eu acho que não vão chatear aqui muito. Ah! Parece quase um roxo. Uh! Gosto. Sim, não é roxo? Deixa eu fazer um swatch. Escoxa. Dá para ver? Escoxa. Bem coxa. Mas não fica mal. Ok. Ok. Não é nada o que parece. Agora com o cincelinho de esfumar, vamos dar aqui uma melhorada no outro pé. E de sombra, gente, acho que não vou fazer muito mais. Vou talvez trazer a mesma sombrinha, este roxinho, aqui para baixo. Para fazer a conexão do olho. Só mesmo que sobrou no pincel. Eu gosto de olhar para cima para não entrar nada para lá. Que está suja. Vamos com um bocadinho do pincel. Então, vamos aqui. É pena porque esta paleta realmente não tem um tom mais escuro para acentuar ou para definir nada. De qualquer forma, eu acho que hoje, pelo menos, eu não senti a necessidade desse tom escuro. Mas realmente ela não tem, assim, uma cor mais dramática. De qualquer forma, esta tem muita cor bonita. Diferente. Esta paleta lembra-me qualquer coisa, mas eu não consigo dizer o que é. De sobrancelhas, vou usar este. Não é para testar. É um produto que eu tenho usado bastante. Que é da marca Delila. Brown Groom. E não sei que cor é, mas vou tentar descobrir. Sabe? Não. Eu coloco cá em baixo, na caixa de descrição. E é realmente a cor, o que mais me agrada no pincelinho. No pincelinho, não. No lapizinho de sobrancelha. É que é uma cor. Conseguem ver? Mesmo o tom perfeitinho da minha. Não sei. Sobrancelha feita. Vamos à máscara de pestanas. Esta estou a estrear, mas eu já conheço esta máscara de pestanas. Eu gosto muito, essencialmente, do aplicador, porque é toda em silicone. Muito fininho. Para quem gosta de uma pestana bem separadinha, esta máscara é mara. Faz assim uma pestaninha de bonequinha. Ela é da Maybelline. Chama-se... Jiglia... Sensational? 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 Jiglia. Jiglia? 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 Vou deixar na caixa de descrição também. É muito fácil de vocês agarrarem bem a pestaninha com este tipo de máscaras. Faz logo um pestanão. Não é o tipo de máscara que eu mais gosto. Eu gosto de volume. Muito volume. Mas dá assim uma pestana bem definidinha ao olhar. Eu vou colocar uma pestana. Mas eu estou a achar tão bonito esta naturalidade deste look. Eu acho que não vou colocar pestana nenhuma. Vou só marcar aqui um bocadinho. Eu só basicamente só toco. Não decino muito. Só mesmo para sujar. Com o pincel de base vou passar aqui por baixo. Só mesmo para tirar alguma coisa que possa ter ficado aqui. E agora vamos de lábios. Portanto, vou começar pela Labelle. Portanto, da Nivea. Que tem aqui um batom que se chama Red. E tem uma pontinha branca no meio. Não sei se ela é hidratante e dá cor. Já descobri. Sim, dá um bocadinho de cor. Ok. E bastante hidratante. É Labelle. Não tem nada a saber. Mas eu quero testar estes beijos. Não quero testar todos, obviamente. Mas a Nabla também enviou. Eu acho que tem um envio de recebidos. Eu mostro todos estes. Mas não faço swatch com vocês. Portanto, eu que vou fazer neste vídeo é escolher um. E testar. Porque eles são todos bonitos. Vamos olhar para a minha máquina. Para a minha maquilhagem. Vamos ver qual é que se enquadra melhor. Talvez este. Este. Ou este. Que são os mais laranjados. Estes são mais rosa e vermelho. Então, vamos aqui pertinho. Talvez este. Mas ele é um bocadinho forte. Eu gosto deste. Não sei porquê. Mas está me cheirando este aqui. Talvez um bocadinho claro demais. Não sei. De lápis de lábios. Aliás, eu tenho lápis de lábios e tenho lápis de olhos. Desta marca que é a Lord & Berry. Não sei se vocês conhecem. Mas parece-me bem. Que saiu na Look Fantastic. E eles têm aqui um lápis de. Acho que vai ser uma cor. Ele é uma castinhadinha. Acho que vai ser uma cor muito boa para fazermos aqui. A conjugação com aquele batom. Tem um fundinho de laranja. Clarinho. Não sei se vocês conseguem a ver. Ficou bonita. Deixa-me dizer-vos o nome. Ele chama-se Made to measure lip color. Que é o Just Naked. Hum, é muito, muito cremoso. Hum, maravilha. Eu calculo que o lápis de olhos também. Vamos experimentar o lápis de olhos já agora. Ele é preto. Ok? Tem assim uma miniaturazinha. E o que eu vou fazer é uma espécie de um eyeliner. Só mesmo junto aqui. A linha das pestañas. Não é muito cremoso. Sem ver que já deu aqui uma intensidade diferente. Só mesmo. Marcar aqui. Sem muita definição. Aqui. E agora com muito limpo. O nosso amigo aqui. Vamos aqui só. Puxar. Não quero propriamente um eyeliner bem pequenininho. Mas já está a ficar. Não sei se está a bom perceber. Mas queria mesmo só puxar. Fica muito cremoso. E construível. Gosto. Ok. Voltando para o batom. Vamos lá agora ao batom. Clarinho. Não sei se não será clarinho não é. Exatamente. É uma coisa a reparar. Maravilhoso. Assim. Os batons da nábulas. Os batons líquidos da nábulas. Já não são novidade para mim. Já não são há muito tempo. Mas de qualquer forma. Tem um cheiro diferente. Um bocadinho mais fruta. Hum. Muito bom. Mas de qualquer forma isto é uma nova coleção. Portanto pode ter sempre uma alteração. Ai é muito confortável. Hum. Que bom. Cheiroso. Confortável. Que a pessoa precisa mais não é. De contorno. Blush. Iluminador. Nesta poltinha. Vocês estão cansados. Vou ouvir falar sobre ela. Ela é muito acessível. Muito boa. Funciona super bem. Pelo menos comigo. Funciona sempre muito bem. E terminamos a nossa maquiagem. Sinto os lábios mega hidratados. Eles transferem. Definitivamente. Estão a ver. Provavelmente estes batons da nábulas. Não são daqueles que fixam. E ficam secos. Eles nunca ficam muito secos. Mas ficam mais sequinhos. Tem uma consistência maravilhosa. Estou apaixonada por esta maquiagem. Espero que vocês também. E estou apaixonada acima de tudo. Com a naturalidade. Que eu acho que era o que eu pensava. Que a grande revelação deste vídeo. Iria ser a base. E efetivamente é. Da. A pele está. Se calhar na câmera. Vocês nem conseguem ver. Mas ao vivo. Ela está mega igual. Ao meu pescoço. Às minhas malas. Está mesmo. O meu tom perfeitinho. Acho que ela também tem esta capacidade. De se adaptar ao nosso tom. E depois tem um aspecto. Super. Super natural. Eu vou agora fazer o teste da transferência. Já passou algum tempo. Vou tentar fazer assim. Para não verem mais nada. Está preto. Ok. Vamos fazer. O teste da transferência. Está sequíssimo. Não vai fazer nada. Estamos a ver. Nada. Então. Tem aqui um bocadinho. Talvez. Daqui debaixo. Talvez não. Não sei. Mas. Ela não transfere nada. É ótimo. Ela é super skin. Eu sinto a pele. Super super skin. Gostei muito. Dos produtos. Da. Lord and Berry. Tanto o lápis. Quanto o lápis. Tanto o lápis de lábios. Quanto o lápis de olhos. São maravilhosos. Super cremosos. Deslizam super bem. Esfumam super bem. Fiquei muito impressionada. Com os dois. Portanto. Eles vendem-se na Look Fantastic. Se não me engano. Eles vieram em boxes. Portanto. Recomendo definitivamente. Fiquei surpreendida pela positiva. Não conhecia a marca. Não conheço mais nada. Se vocês conhecem. Digam-me aqui em baixo. Se é que conhecem. Se gostam ou não gostam. Quanto à paleta. Sinceramente. Eu acho que ela é uma paleta incrível. Em termos de cores. Mas é para amantes de maquilhagem. Não é para. Para amantes de maquilhagem. Não é para vocês comprarem esta paleta. E dizerem. Ok. Eu compro esta paleta. E tenho tudo o que eu preciso na minha vida. Para fazer vários looks. Não. Ela não é uma paleta mega completa. No que toca a cores. Ela tem mais brilhos. Do que propriamente matte. Ela tem este. Este. E este matte. Todos. Um. Dois. Três. Portanto. Depois todos os outros. Mais com brilho. Mas é uma paleta para juntar a outras. E fazer coisas incríveis. Coisas bastante diferentes. Que não foi o que eu fiz hoje. Mas. De qualquer das formas. É uma paleta interessante. Em termos de cores. Para fazer coisas novas. Não uma paleta que eu recomendo. Tipo. Comprei esta. E não precisa de mais nenhuma. Portanto. Se vocês estão à procura. Disso. Não é esta. Se vocês estão à procura. De uma paleta divertida. Com cores bonitas. Com pigmentação maravilhosa. É sempre a nada. Uma boa escolha. Mas esta será uma boa escolha. Para isso. Quanto ao primer. Eu acho que. Sinceramente. Ele tem mais a consistência. De um creme. Gelatino azul. O equidrato. Mas. A textura dele. E a forma como ele assentou. Com a base. Eu gostei. Não sei se foi só da base. Não sei se foi a base. E o primer em conjunto. Eu vou ter que testar estes produtos. Separadamente. Para perceber. Porque é que resultou tão bem. Ou se resultam bem. Com qualquer outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar este tutorial. Não é propriamente. Um tutorial. Mega informativo. Em termos de. De processo. E de técnicas. Mas mais. Em termos. De testar. Coisas novas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido bom. Para vocês. Saberem as novidades. Passou muito tempo. Desde que eu não fazia vídeos. Aqui para o YouTube. Portanto. De alguma forma. Eu trouxe-vos assim. Novidades. Que eu ainda não tinha testado. E alguns produtos. Que eu tenho testado. Que eu tenho usado. 100%. Digam-me aqui em baixo. Nos comentários. Se gostam deste tipo de vídeos. Se querem ir mais deste tipo de vídeos. A testar produtos. Vários de uma vez. Ou um. Em cada vídeo. Digam-me isso aqui em baixo. Nos comentários. Que é muito importante para mim. Digam-me se algum destes produtos. Vocês já conheciam. Já gostam. Já usam. Ou se pelo contrário. Não gostaram. Se vocês gostaram do vídeo. Se de alguma forma. Aprenderam alguma coisa. Se vocês simplesmente. Se identificaram com alguma coisa. Deste vídeo. Deixem o vosso gosto. É muito importante. Deixarem o vosso gosto. Em cada vídeo. Que vocês efetivamente. Gostam. Porque é uma forma. De nós avaliarmos o nosso trabalho. Do conteúdo que vocês gostam. E é uma forma também. De crescermos aqui juntos. No Youtube. Portanto. Deixem o vosso gosto. Se vocês gostaram. Não esqueçam de seguir. Nas minhas redes sociais. Tanto no Facebook. Quanto no Instagram. E essencialmente. Neste Instagram. Lindo da vida. Sara Ferreira Makeup. Não tem nada que saber. Vocês só seguem. E veem estas coisas. Todas lindas. Maravilhosas. Por lá. É muito interessante. Muito obrigada. Por assistirem o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.